Vamos falar desse final de semana? Vai ser marcado aí por festividades na região. E a gente está assim com aquela... vivendo aqueles momentos de festas julinas ainda. Pula a fogueira aí, gente! Pois é, e é justamente sobre isso que a gente vai falar, porque as escolas da nossa região, ou melhor, do município de Tijucas, estarão reunidas no Casarão Galote para um final de semana marcado por Festa Julina. Nós viemos até a Secretaria de Educação conversar com a secretária Fabrícia para contar para a gente como estão os preparativos e a organização da Festa Julina no Casarão Galote. Esse ano, como os outros anos, a gente está bem ansiosos, aguardando essa data, que iniciaremos no dia 17, 18, 19, 20 e 21. As escolas estão preparando as suas danças, os pais estão bem ansiosos e a gente está aguardando toda a comunidade de Tijucas, não só a comunidade da escola, e sim todos que queiram ir prestigiar. Os barracões estão sendo preparados, as barraquinhas, as gloseimas, as escolas já estão se organizando. Então, assim, será uma festa maravilhosa, que tenho certeza que quem for vai ver coisas maravilhosas, tanto dos nossos alunos, como saborear as deliciosas gloseimas que lá vão estar. Nós estamos com mais de 100 apresentações, desde os bebês, os pais vão dançar também, até o nono ano. E também tem algumas apresentações vindas, se não me engano, de Itapema, que sempre, todo ano, ele vem fazer as apresentações. São tudo apresentações juninas, então está sendo tudo ensaiado para sair da melhor forma possível. Todos os anos a gente participa da festa do Casarão Galote. As nossas crianças, elas levam um bilhetinho para casa, perguntam para os pais quais pais querem que as crianças participem. Então, as crianças que vêm com o bilhetinho assinado, a gente começa a fazer os ensaios e eles começam a participar dos ensaios aqui na escola e vão apresentar de quarta até domingo. Esse ano, na verdade, nós temos o nosso projeto Norteador da Escola, que é Quem Canta Seus Males em Espanto. Então, todos os demais projetos são norteados por esse tema. E a gente tem o projeto da festa junina e estamos aí promovendo muitas atividades. Na verdade, essa semana nós temos muitas atividades diferentes. Hoje, por exemplo, além desses ensaios, nós temos a contação de histórias. E amanhã nós começamos com uma gincana e outras atividades planejadas, num dia específico, em cima de todos os projetos. Olha, para a gente é um prazer, porque as nossas crianças, como somos uma comunidade bem carente, tudo que a gente pode proporcionar para melhorar a vida deles, para ver o sorriso no rosto, a gente faz com muita vontade. Então, para a gente, eu acho que a gente fica mais feliz do que eles. Eu, a Secretaria da Educação e todas as gestoras, os alunos, estamos convidando vocês a virem participar da nossa festa ali no Casarão Galote, que já é de costume acontecer ali, terá os cinco noites e mais domingo será o dia inteiro, que terá churrasco também, vocês podem vir almoçar na festa. Vai ser uma festa maravilhosa e ali será servida diversas guloseimas. A gente espera todos vocês lá para prestigiarem e curtir a festa conosco. Olha aí então, se você estava em dúvida no que fazer, muitas crianças estarão reunidas e participarão dessa festividade. É o Arraiá do Casarão Galote com escolas do município de Tijucas.